E então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão E então nós somos missão, missão local Chegamos ao quarto dia da novena missionária A pandemia revelou que a maior parte das famílias não tem condições de acompanhar seus filhos nas atividades escolares A educação, mais do que transmissão de conhecimento, é uma experiência de convivência Os desafios para garantir a real aprendizagem de crianças e adolescentes São por vezes maiores que as possibilidades que se tem à disposição Vamos acompanhar o testemunho da Jana Hildes, da Arquidiocese de Salvador Uma das tantas educadoras do Brasil que contribuem no processo de aprendizagem em tempos sombrios de pandemia Quais são os grandes desafios da educação com a pandemia? Se a gente enxerga a palavra desafio por si só Ela suscita um certo desejo de resolução, de mobilização, de conhecimentos para resolver alguma situação E isso por si só é uma coisa positiva Mas quando a gente pega o desafio e junta a escola pública A gente já não tem esse mesmo sentimento Porque não temos recursos e a categoria de professores junto com os gestores das escolas públicas Que buscam melhor forma de lidar com esses desafios que são cotidianos Eu venho falando aqui muito sobre a questão de implementação de melhoria Nos recursos físicos principalmente, tecnológicos para a escola pública Com a pandemia não foi diferente Passamos a ter uma dificuldade não só física, mas como também tecnológica Porque era a forma de contato que tínhamos com os alunos Muitos professores não disponibilizam de telefone potente para poder desenvolver suas atividades Ou gravar vídeos Não tem computadores, então isso também é uma dificuldade grande Em virtude desse trabalho remoto, foram retiradas algumas gratificações dos professores O que dificultou mais ainda a aquisição de livros, de compras desses equipamentos para poder desenvolver as aulas Se isso tudo está acontecendo com os professores, imagine com as crianças das comunidades carentes com as quais nós trabalhamos Elas não tiveram nenhuma possibilidade de conectividade, acesso ao wi-fi O que eu quero dizer com tudo isso é que falta, infelizmente, todo um apoio do governo para que essa situação seja ao menos minimizada Por esse motivo, foi lançado um programa na TV, num canal aberto, onde tinham as aulas ali E como as crianças são muito carentes dessas comunidades, muitas delas não têm acesso à televisão E logo não tiveram também acesso às aulas Então, a partir desse momento, nós começamos a desenvolver outros mecanismos para se aproximar da realidade dessas crianças O Papa Francisco, com toda a sua sabedoria, ele diz o seguinte na carta Alegria do Evangelho A missão é uma paixão por Jesus e simultaneamente pelo seu povo E é dentro dessa perspectiva que desenvolvo, sempre desenvolvi o meu trabalho É impossível dizer que amo Jesus se não amo principalmente as crianças É praticamente impossível você não enxergar Jesus nelas Quando a gente fala de futuro da educação, automaticamente nos vem a ideia utópica de uma educação fluida De uma educação próxima, perfeição Para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada socialmente Isso me levou ao trecho do Evangelho, a Laodiceia Quando Jesus diz, conheço tua conduta, não és frio nem quente Oxalá fosse frio ou quente Nós educadores, nós enquanto sociedade que nos preocupamos de fato com o futuro das nossas crianças Não podemos estar mornos Precisamos estar quentes A indignação é um ponto de partida para que a gente possa realmente se mobilizar e buscar melhorias Música